Eu não vi, eu vi da louca, tô de muletom e tuca, cabum e o plantão na boca, o rio pro baile curtir Diz que na casinha, o salve na novinha, se trombar com os coxinhas, eu falo que isso é no chão Maruqueiro, favelado, bem trajado, em bolsa o coqueiro Tô fumando óbvio, com os parceiros, nós atividade menor de comunidade Se tenta pegar meu lado, vou pegar o cifreiro Igual que nação de jacaré do pio, levando a vida desse jeito mais respeito Nós é guito, vivo nos caminhos estritos, eu de quem nasci pros coxinhas, eu sou cumprido Se cuida, bota aqui, bota a cara aqui, você não aguenta tudo que eu vivi Imagino que eu vi, não é só ver tipo de coisa que só sabe que é daqui O menor pra se revoltar Diz que na casinha, o salve na novinha, se trombar com os coxinhas, eu falo que isso é no chão Maruqueiro, favelado, bem trajado, em bolsa o coqueiro Tô fumando óbvio, com os parceiros, nós atividade menor de comunidade Se tenta pegar meu lado, vou pegar o cifreiro Igual que nação de jacaré do pio, levando a vida desse jeito mais respeito Nós é guito, vivo nos caminhos estritos, eu de quem nasci pros coxinhas, eu sou cumprido Se cuida, bota aqui, bota a cara aqui, você não aguenta tudo que eu vivi Imagino que eu vi, não é só ver tipo de coisa que só sabe que é daqui O menor pra se revoltar